Olá pessoal, estou aqui na festa de encerramento de Santo Antônio, aqui na cidade de Barbalha e a gente vai mostrar aqui pra vocês a noite de encerramento, pessoal, depois desse longo período de festejos, né, aqui na cidade de Barbalha, que foi bonito demais, aquela tradicional cortejo do Pão da Bandeira, com a qual eu mostrei pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do movimento desse festejo de encerramento. O encerramento que vai acontecer aqui no monumento de Santo Antônio, aqui em Barbalha, né. Essa estátua que foi inaugurada nesse ano de 2022, tem bastante pessoa, pessoal, por aqui, aqui onde vai acontecer alguns shows, vai ser algum show religioso, show oracional, no qual vai ser pro Padre Monteiro, que é aqui da região. E olha só, várias pessoas também começam a chegar, né, pra prestigiar aqui a festa do encerramento de Santo Antônio, na cidade de Barbalha, padroeiro da cidade, aqui no monumento de Santo Antônio, que está decorada aqui com as banderoras, também estamos vivenciando o período de São João, né. Olha só, que bacana. E eu vou já mostrar pra vocês também as quermestras que estão acontecendo aqui na localidade do monumento aqui de Santo Antônio. Olha só, nesse longo espaço, né, pessoal. Incrível aqui. E tem uma visão incrível também da cidade de Barbalha, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E aqui na estátua de Santo Antônio dá pra ver toda a cidade de Barbalha. Só as luzes, né, aqui da cidade. Barbalha dos verdes canaviais, pessoal. Eu vou agora na localidade da Quermesse, que fica logo mais na frente, perto do estacionamento. Aqui tem bastantes opções de comidas típicas, que eu vou lá mostrar pra vocês. Nessa parte aqui já tem diversas opções de comidas típicas, né. Bem pertinho aqui da entrada do monumento de Santo Antônio, que fica logo ali na frente. Tem bastante pessoas por aqui. Olha só. Aqui, pessoal, que essa estátua foi inaugurada esse ano. A gente tem muita obra pra fazer, inclusive aqui nessa parte, né. Tipo, calçamento ainda, estacionamento, né. Está em obra, mas aqui na parte do monumento já está toda preparada. Olha só o movimento, né. Nessa parte aqui tem comidas típicas. E logo aqui também, ó. Tem várias mesas com pessoas aqui também se compraternizando. Tem pula-pula ali com as criançadas também. Local familiar, né. Ambiente bem agradável aqui nessa parte. Mas aqui, como vocês podem ver, já tem todo o calçamento, né. Nessa parte do monumento. Já está todo construído. E vem chegando também mais gente prestigiar aqui a festa do encerramento aqui do Santo Antônio, em Barbaga. É curtir esse som fantástico da Orquestra Sons da Terra, diretamente de Arco Verde, da Fundação Terra. E Barbaga retorna com os festejos de Santo Antônio, após dois anos, né, por conta da pandemia, que não acontecia. Começou no dia 28, né, com o cortejo do Pau da Bandeira. E se encerrando hoje, dia 13, né, 13 de junho. Como vocês podem ver, está tendo agora a apresentação da Orquestra, Fundação Terra, lá de Arco Verde, Pernambuco. O pessoal toca bem, viu, que vocês podem ver. Muito bacana mesmo essa Orquestra. Chegando aqui agora em frente à igreja de Santo Antônio, em Barbaga, pessoal. Aqui é onde está acontecendo as quermesses, né. Onde também aqui tem os partidos para a criançada. E onde está acontecendo aqui, olha só o movimento, né. E a maior parte das pessoas estão lá na estátua de Santo Antônio. Lá onde vai acontecer a festa de encerramento, né. Ainda vai ter lá o show Padre Monteiro, o show oracional e Padre Ayrton também. E aqui a gente vai mostrar aqui o corpo da quermesse também. Está movimentado também aqui no último dia de festejo de Santo Antônio. E aqui onde está acontecendo as quermesses da Rua da Madriz, do lado aqui da igreja de Santo Antônio. E ainda tem uma grande movimentação aqui de pessoas também, olha só. Essa rua aqui que é bonita, pessoal, com esses enfeites aqui, com as banderolas, né. Olha só, muitas pessoas ainda nessa parte. Aqui também, com as comidas típicas, né. Aqui na tradicional quermesse que tem todos os festejos, né. Olha só, que bacana. A gente vai mostrando aqui para vocês. E foi bonita demais, pessoal. Esse festejo de Santo Antônio aqui, todo esse período. E aqui no outro lado da rua também. Tem várias barraquinhas, né. Aqui da quermesse. Uma batatinha frita. Tem aqui também várias opções, né. Olha só. E a gente vai mostrando aqui para vocês. Aqui no último dia, né, pessoal. Aqui no festejo de Santo Antônio. E as banderolas. Muito bacana, meu. Aqui, Jô, vem cá. Aqui é o local dos parquinhos, né. Onde tem aqui o tradicional carrossel. Como aqui também, nesse outro lado aqui. Tem as camas infláveis, né. Que nessa casa gosta bastante. Aqui é o local onde fica diversos parquinhos aqui nessa localidade. Aqui, né, pessoal. A gente mostrou para vocês aqui. No festejo de Santo Antônio. Que foi animado, pessoal. Todo esse período, né. Que iniciou-se no dia 28 até o dia 13, né. Aqui de junho. Mostrando para vocês. E aqui o pau da bandeira. Onde está aqui em frente à igreja de Santo Antônio. E foi bonito aqui o corteio. Até a colocação aqui. De uma festa cultural, tradicional aqui da cidade de Barbália. Então é isso, pessoal. Eu encerro aqui o vídeo. Mostrando para vocês aqui no último dia, né. Do festejo de Santo Antônio. Aqui na cidade de Barbália. Lá na estátua, né. De Santo Antônio. Onde está acontecendo aqui. A solenidade, né. De encerramento da festa. E aqui nessa faixa ainda. Que o pessoal segue na quermesse, né. Aproveitando o último dia aqui de festejo. Então se você gostou. Deixa aquele like. Inscreva o nosso canal. E até o próximo vídeo. Deus quiser. Tchau. Um abraço.